Olá, ranzos e valentinas! Caramba, eu tô muito vibes! Finalmente estamos reunidos pra comentar essa festa hipersecreta do aniversário de nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo, Kylie Jenner. Kylie, 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 Kylie. Você me fez catar migalhas que você colocou nos stories, em post do Instagram. Eu tive que recorrer até o Instagram do Cristal Pernudo Sem Sal. Porque você, Kylie Jenner, você é uma ingrata. Você não tem esse direito de nos privar sobre a sua comemoração de 23 anos de idade. E é por isso que, depois de muito discutir nos comentários, decidi que sim, este vídeo seria feito e é o que vamos fazer hoje. Comentar o aniversário secreto de nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo. Se você tá chegando agora, prazer! Eu sou o Breno Moreno, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, aqui nesse canal que a gente fala de famosos, suas vidas, o que fazem, o que comem, o que comemoram. Aproveita e também me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Breno Moreru. E bora ver o que Kylie escondeu da gente nesse ano. E por acaso, seria o aniversário de Kylie Jenner sem flores? Kylie atiçou a curiosidade de todo mundo, postando nos stories, trocentos arranjos de flor que ela recebeu. Cada um mais escalafobético e esquisito que outro. Esse com os trigo, eu achei horroroso. Giraçóis, rosas vermelhas, rosas rosas. Nossa! Esse que é uma rosa roxa com as pontas rosa, rosa verde, achei horroroso. E rosa, e mais rosa, meu Deus! Meu Deus! Nossa! Mais girassol. Esse ganhou. Um globo de girassóis. Como que entrega isso, gente? Eu fico pensando. Como que você fala assim, ô, ele fez, entrega. É um caminhão que despeja isso? Ou vai alguém lá montar? Eu sou realmente pobre porque eu não sei como, qual o procedimento pra receber um presente desse. É muito grande. Deve ter uns dois metros. Acabaram-se as flores, mas Kylie atissou novamente nossa curiosidade com um bolo de rosas. Que, por sinal, muito feio, muito barango, pelo amor de Deus. Mas, eu vou confessar que eu adorava provar a decoração do bolo pra saber se era comestível ou não e que gosto tinha. Não somente na mansão que eu já falei analisando a quarentena de Kylie Jenner aqui nesse card o vídeo pra você ir lá conferir depois desse. Tinha um HBD Kylie. Nome de carro? Naua. Era um Happy Birthday Kylie. E aí, ela escreveu quase na hora. 23. E o que? Mais flores. Dessa vez, um arranjo em flor do Murakami, eu acho. É um artista japonês. Fofíssimo. Outra coisa que me deixou assim, atiçado pra saber, tipo, qual será o tema da festa desse ano, era o uno personalizado de Kylie. Eu achei muito fofo. Amei as cores, amei o rosinha, o amarelinho, o azulzinho, o verdinho e tinha vários. A Kylie podia ter sorteado uns, né? Não custa nada. Kylie atiçou, atiçou. Ah, quem deu esse presente foi a assistente da Kylie e ainda ela marcou o uno lá. Nem sabia que o uno tinha perfil no Instagram. Você sabia? Aí depois, Kylie, muito da misteriosa, soltou esse ensaio que está em números romanos 23. Primeiro, que é quem, Kylie? Parabéns. Eu não sei esse 23 em romano diamante. 23 na teta? A roupa, a modelagem é bonita. Não, não é bonita. Retira o que eu disse. Ai, vai reter o joelho. Nossa, que trem barango. Ah, não, Kylie. O que eu mais gostei foi a lace. Meu, esse trem na... E essa, e essa cadeira de bar? bar... Ah, não, é podre do dinheiro. Me solta uma cadeira xexelenta dessa? A única coisa que eu gostei aqui foi a lace a cor do negócio, que é esse rosê. Baranguíssimo. É uma bermuda ou é uma saia? Se for uma bermuda, é muito feio. Se for uma saia, é menos pior. Não, não tem como justificar. Eu acho que é uma saia, tá? pensar tipo, nossa, a Kylie é tão plastificada, né? Nem parece que ela tem 23 anos. Tipo, nossa pobre menina rica, aquele salbeiçudo, é muito nova. Que loucura, né? Às vezes me assusto. E aí, depois ela lançou outra foto, que tá uma coisa meio viúva, com as teta, segurando as teta. Eu lembro do dia que a Kylie falou assim, não, esse tanto de peito que eu tenho aqui, é porque eu uso o sutiã da Victoria's Secret que dá um push-up. Everyone thinks I've gotten a breast augmentation recently. This is the bombshell. This is it. No breast implants. No surgery. Miga, Kylie, se a gente der um zoom aqui, tem um 23 aqui, ó, no véu? Eu não sei o que é isso. E um anel de números romanos 23. Tá. O que que essa festa ia ser? Fiquei matutando. E ela lançou essa foto belíssima. Que aí o 23 faz uma sombra. Puts. Que bom gosto, né? O que faltou de bom gosto na roupa sobrou aqui. Tá muito chique, Kylie. Parabéns. Obrigado por esse presente pra gente. O aniversário foi seu, o presente foi nosso. Por falar em presente, deixe o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se tiver aparecendo esse botão aqui vermelho é porque você não se inscreveu. Então, por favor, vamos chegar a 100 mil inscritos pra gente ter essa plaquinha até o final do ano. Porque eu sou assim. Eu traço metas. E aí, quando a gente chegar à meta, a gente dobra. Dilma, te dedico. Aí ela vai e lançou a braba com esse vestido do Olivier Rousteen. Que é o cara que eu esqueci a marca que ele trabalha. Eu achei barango, viu? A senhora está belíssima. Cristal bem surdo. O lugar lindo. Não está achando você parecida com a Rosalia. Será que é por causa do cabelo? Dos cachos? Mas, dog vestido barango. Não veste bem. Está com uma sobra aqui debaixo do sovaco. E aí ele dá essa abertura aqui. Acho que é por causa das tetas da Kylie, né? Que é muita. Mas foi feito sob medida porque aqui no quadril também uma folha de palmeira. Muito barango esse vestido biju. Mas não foi só isso, não. Por quê? Eu fiquei catando migalha, né? Foi assim, tá, quando que a Kylie vai postar fotos dessa festa? Aí o que apareceu? Outra foto com um vestido de canga. Aí você estava mais bonita. Eu gosto quando você está com esse cabelo que não é louro, é castanho, muitos cachos, praieira, né? Colocou uma coisa mais a banheira do Gugu. Uma banheira muito chique. Eu fico pensando que a água tem que estar bem quentinha toda hora, né? Pra você não passar frio. E aí você vê que ela colocou o biquíni pra descansar. Achei vibes. Achei bem chique tomar esse banho. Mostra o quê? Que ela está relaxando. Que ela está realmente tirando férias. Será que é por isso que você não quis divulgar o seu aniversário pra gente? Aliás, a senhora por não divulgar esse aniversário deve estar lá, ó. Feliz que cancelaram o Keeping Up, né? Porque você nem estava dando as caras mais, né, Kylie? Safada. E aí depois ela postou esse story dela na praia com essa roupa de pêssego. E aí eu pensei assim, beleza. Isso era o quê? finalzinho de agosto o aniversário tá chegando. Chegou? Não! Aí eu tive que recorrer à internet. Aí é que eu peguei a minha lupa ungida por Xerox Homes pra investigar. Porque a Kylie comemorou o aniversário no dia 10 de agosto. E eu fiquei esperando, né? Coletando stories, coletando migalhas, migalhas até que eu achei um compilado porque parece que foi um monte de gente nessa viagem. Mamacoco foi cristal canceriano lapidado em forma de lágrima com a Tutu que é a True o apelido dela é Tutu a mãe dela que deu achei fofo a Khloe bronzeadíssima a May que ela e a True estavam combinando o Mayo e a Chinela parece uma Melissa achei chique. depois temos aqui cristal pernudo sem sal andando a cavalo no meio da praia confesso que deu vontade achei bem vibes foi bem descanso mesmo, né? um retiro espiritual um descanso das redes nessa parte é que me deu uma broxada porque eu estou em estado de negação porque eu não quero acreditar que o Tristan e a Khloe voltaram mas no Instagram do Rob tava lá ele e o Tristan na piscina a legenda era a viagem mais bonita da minha vida com a minha família e o Tristan Chernoboy Thompson no meio parabéns Kylie Jenner amo você ah é o Olivier é da Balmain lembrei teve esse story da Cowboy Jenner quando eu vejo a Kendall nessa viagem eu fico pensando será que ela tomou realmente um bom banho de mar? porque a água do mar é salgada e a Kendall a gente sabe da reputação dessa dessa mulher a foto polêmica né a foto que a Kylie e a Stormy estão no mar que eu achei muito parecida com The Gift mas aí uma seguidora me mandou na DM do Instagram que eu leio todas me deixou pensando inclusive coloquei na comunidade parece a Kourt eu não sei se é a Kylie não mas repara no lugar é um resort chiquíssimo putz deu vontade gatilho viu aqui tá frio caso você não saiba eu moro na Estônia aaaah o destino turcos e caicos nossa a Kylie parece véia ela repete sempre os mesmos lugares pra comer nobu pra viajar turcos e caicos acho que já é a terceira viagem dela que ela faz com esse lugar quando ela viajou com a Jordan ela foi pra lá quando ela fez aquela viagem do jatinho que levou as amigas tudo também foi pra esse lugar nossa amiga isso é o Guarapari dos Ricos afi mas o lugar é lindo deve ser uma praia deserta por isso teve fogos de artifício e o cristal pernudo nossa que foto linda ó nem reparei que a Kendall está borrada mas a foto é linda o lugar é realmente bonito né gente Enzos e Valentinas a Stessy foi a amiga beiçuda que vestido feio né que moda é essa desses vestidos esquisitos de tie-dye colado com as alças que passam em todos os lugares nossa essa grade aqui ó quem nunca foi numa casa com umas grade assim eu lembro da minha infância de várias e o último story relacionado a essa festa foi desse mar maravilhoso esse sol maravilhoso e a Kylie escreveu o melhor jeito de trazer os 23 anos de idade e assim acabou sim eu vivi de migalhas você viveu de migalhas nós vivemos de migalha porque Kylie muito safada deve ter feito festa porque ela foi lá soprou o bolo viajou fez uno recebeu um monte de coisa e mais ela postou esse story que eu falei assim tá um story de disco mas estava escrito na capa do disco Kylie classics aí eu pensei assim vai ser uma discoteca e tal não ficamos a ver navios você acha justo Kylie aí ela apareceu no story soprando esse bolo com essa maquiagem igual um guaxinim a senhora podre de rica dona de um império pra me soltar essa maquiagem feia Kylie não 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 ninguém falou assim Kylie tá feio vamos dar um retoque aqui parece que ela passou cimento na cara aqui ó tá muito branco eu amo quando a Kylie ri porque aí você vê que ela é muito plastificada que nada mexe e aí fica só o bochecho e a boca dela assim ó eu amo vou até tirar um print pra colocar no vídeo é nessas horas que a gente vê se agindo naturalmente ela postou também essa foto muito linda com o mini cristal ai gente a Storm tá cada dia mais linda olha esse pezinho gordo e o anel lá da Kylie aí ela colocou a vela no 23 em formato romano um pingente um anel se teve festa não ficamos sabendo você acha justo Kylie você acha justo fazer hora com a cara de 200 milhões de pessoas toma-lhe vergonha oxê e como sempre eu vou dar uma nota pra essa festa e você Kylie por essa falta de consideração por essa falta de vergonha nessa sua cara de não expor essa festa eu vou te dar uma nota zero redonda tá desde dito eu tive diversos palpites aqui durante este vídeo eu chutei que ia ser uma discoteca uma coisa mais anos 70 chutei que ia ser uma coisa mais romana queima de fogos de artifício na praia e ela deve ter bebido lá a tequila dela mas não compartilhou nada nada se você viu mais alguma coisa me conta aí nos comentários e se a Kylie colocou uma bela maquiagem de palhaço na sua cara achando que ela ia divulgar o tema dessa festa qual tema você achou que seria tô te esperando aqui nos comentários viu Enzo viu Valentina um beijo enorme e te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau